Oi Oi gente, boa tarde Vamos mandar o salve de novo antes de começar o videozinho Vamos lá Vinicius Gabanela Pelugames João Paulo BR, cara eu ia te mandar salve Calma, você pediu bastante Não precisa pedir muito, só uma vez só eu já vejo E já deixo marcado já, fica tranquilo Gabriel Levi Charado meu tio Pedro Gamer E seus animais, que você não me disse quais são Mas um salve pra todos Dê um beijo neles Igor Nascimento, Jean Medeiros Oculus Thug Life, um abraço Luciano Filho Filho Nicolas Rafael Caroline Oliveira Desculpa E a sua calopsita Pio Eu acho que é isso, se eu não me engano Me desculpa se eu errei Leviton O Rico Felipe Silva Danilo Martins Biscoito Replay Dorival Neto Eduardo Henrique Patrick Ângelo Madison Sabino Rua Carmo Pedro Gamers Hashtag 7 Dorival Neto Lucas Gabriel Rafael Durlinger Eu acho que é assim que lê seu nome Eu espero não ter errado Pedro Eduardo Luiz Felipe Brick E Suelen Renato Lara Suelen e Renato do Universo dos Pássaros Me pediu um salvo especial Ai meu Deus do céu O que eu faço pra mandar um salvo especial pra vocês Gente, eu não sei Mas um grande beijo Um abraço pra vocês dois Vocês São muito gente boa Sério Obrigado por tudo Só Safira Kikito Judge Akira E O Bom, vamos lá pro videozinho Oi Gente Vou mostrar um pouco Da alimentação da Safira Eu comprei hoje Algumas coisinhas pra elas E como tá mais ou menos Bonitinhas as embalagens Eu vou mostrar agora O que que ela anda comendo Bom A minha amiguinha Esse balanço aqui Vai Droga Spoiler É pra vocês verem no próximo vídeo Mas esse vai ir primeiro Enfim Eu vou ensinar a fazer também A minha amiguinha aqui A minha pincheja A minha pincheja Safira Oi Oi Você vai falar oi 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 Fala oi pro papai Fala oi pro papai Oi 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 Não vai falar né Não vai falar né Não vai falar né Você não vai Você não vai falar Você não vai Que eu sei Não vai Não vai Que eu sei Quando eu pego o celular E ela não for lá E eu sou a câmera Tá condido o celular Né Olha o que que tinha Bom Bom Vamos voltar a falar Gente Ela demorou muito Para sair da papinha E não queria sair De jeito nenhum E Quando eu dava a papinha Para ela Ela chegava a vomitar Porque ela não queria mais Ela até engolia Mas depois ela pegava E vomitava tudo Aí o que que eu fiz Eu comecei da ração Estrusada Porém Ela não quis aceitar Logo de primeira A ração Estrusada Ela não pegava De jeito nenhum Aí o que que eu fiz Peraí gente Deixa eu pegar Meu quiquitinho Oba Oba Vem cá Vem aqui Fica aqui na chogaurinha Bonitinha O que que eu fiz Eu comecei a dar para ela Essa mistura De semente Aqui Coloca Canta dos pássaros Gente Esse aqui é para papagaio E araia Não é muito recomendável Você dar só isso aqui Tá bom Porém Como a safira Não estava conseguindo Ela não saia Da Da papinha Para a ração Estrusada Essa aqui No caso Nem essa Ela não pegava Nenhuma das duas Ela não comia Ela só picava E jogava fora Eu tentei dar vários tipos De ração para ela Olha o quiquito Não adianta De vir atrás Eu tentei dar vários tipos De ração Estrusada para ela Mas ela não aceitava Então o que que eu comprei Eu comecei a dar Isso daqui Eu gasto mais ou menos 2 quilos Dessa daqui Por mês Com ela Só que o que que eu faço Como ela não pega direito A ração estrusada Inclusive essa aqui Da Megazul Ela até come bem Mas o que que eu faço Eu ponho um pouco Dessa no fundo Aí eu ponho um pouco Dessa no meio Do potinho E dessa daqui Eu termino de pôr em cima E no outro Eu misturo dos três Também Só que em vez de pôr em camadas Eu literalmente misturo tudo Aí acho que o cheiro Dessa mistura de semente Acaba passando Para 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 Ração estrusada E aí ela acaba Comendo melhor Ela come Bem Quer ver Eu vou até mostrar o potinho Delas para você Para vocês Que Vou levar o kikitu junto Porque ele vai vir junto De qualquer jeito Olha aí Tá vendo Só que ela deixa Para comer a ração estrusada Por último Eu não sei porquê Ó E Ele adora ficar aqui gente Eu não sei porquê Mas ele adora ficar Com os agaparnes Ele fica muito Aqui em cima da mesa Muito comendo Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Fico Vamos voltar lá Aí o que aconteceu Com o tempo Eu fui misturando Cada vez mais Dessa daqui E agora ela come Muito bem dessa Muito bem Muito bem mesmo Eu não aconselho Vocês ficar dando Só daquilo lá Eu dou Essa Mais dessa daqui Do que da outras agora Inclusive Para os Zingnec Eu dou dessa aqui também E eu também dou dessa Acho que eu já até Mostrei para vocês Essa aqui no Trópica de papagaia Mas eu vou começar A daquela ali também A de arada Na verdade eu dava A de arada A de papagaio também De frutas Essa aqui de frutas Porém Como Ela está comendo bem Agora a ração Que usada na trópica Eu vou tentar manter Só nesse daqui E esse aqui Eu vou diminuindo Cada vez mais Então para quem Está tendo dificuldade Para arrancar Sua arada da papinha Experimenta comprar Essa aqui Ela é muito cheirosa Se você comprar De outras Eu já experimentei De outras que vem Pacote maior É um pouquinho mais caro Mas vem bem mais Só que não é tão cheirosa Quanto Então Eu não sei Aí vai de vocês Mas a minha Acostumou bem Até essa daqui Da Mega Azul Essa Esse aqui é um pouco caro Gente Eu paguei R$190 Mas compensa muito Porque se você Ficar comprando Aqueles de Quer ver Esse aqui De 300 gramas Você vai pagar Se eu não me engano R$21,50 E se você Comprar logo Um pacote De 5 kg Fica um pouco mais caro Para você comprar direto Mas Como Acaba durando bastante Então Meu Compensa Compensa Mesmo 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 É isso Bom Pediram para eu falar Sobre o Viveiro da Safira Gente Ele tem 1,80 Daqui de cima Até o chão Contando essa parte Do pezinho Ele tem Se eu não me engano Ai Eu já falei Para vocês Mas eu não lembro Eu acho que é 1,40 De De Ou é 1 Ai 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 Não Eu acho que é 1,40 De largura E aqui se eu não me engano Tem 70 centímetros Não é o ideal O ideal É você comprar Se for para você Ter uma arara Que fique presa O ideal É você ter Um viveiro maior Mas como eu estou sempre Soltando a Safira Estou sempre pegando Os meus bebês Olha o Kikito Que eu falei Ele vive ali Ele não gosta De ficar na galinha dele E já lá vem Olha lá Olha lá Bom É isso aí gente Nesta feira Fala um tchau Fala Fala um tchauzinho Fala um tchauzinho Hoje foi só isso Fala Hoje foi só isso Só isso mesmo Né Né O que você está fazendo 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 aí O que você está fazendo aí O que minha nenê A minha nenê A minha nenê A minha nenê Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Não vai dar Mas tá vendo aqui O canhãozinho de pena dela Falei pra vocês que ela tá trocando de pena Agora eu acho que deu pra ver bem O canhãozinho ali da pena do rabo dela Não é, mãe? Não é, mãe? Não é, mãe? Não é, meu amor? Ai, que coisa gostosa fazendo carinho nela mesma Ai, que coisa gostosa, minha bebê Bom, gente, é isso Um beijo, fiquem com Deus Mais pra frente eu vou trazer mais vídeos com elas que pediram Um grande abraço e fui